Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, muito obrigada por estarem aqui, viu? Hoje eu vou fazer aqui uma berinjela recheada. Eu não sei onde vocês estão, mas aqui tá muito calor, muito calor mesmo e a gente dá preferência para comidas mais leves, né? E esse aqui é um prato que muito combina com dias mais quentes. Eu vou servir aqui hoje apenas com almoço branco e alface, mas é uma comida super prática, super leve e o melhor de tudo, muito econômica. Então vamos lá? Eu tenho aqui, gente, cinco berinjelas, tá? As minhas estavam de médias para grande. Elas oxidam depois que você abre a sementinha dela, fica pretinha assim, mas é assim mesmo. Aqui eu coloquei elas de molho numa água com sal, ela já tá até soltando a cor dela lá, ó. Eu coloquei numa água de molho com sal, uma água fria com sal, já estão totalmente higienizadas. Uma ou outra beiradinha dela que estava feia eu já tirei, você pode perceber aqui, ó. Elas estão bonitas, mas na câmera elas estão feias, mas aqui pra mim elas estão bonitas. Aqui eu tenho carne moída, que eu já refoguei previamente. Gente, aqui eu temperei bem básica essa carne moída. Eu coloquei alho, sal, pimenta do reino, tomate e cebola. Você pode estar colocando azeitona, pimentão, eu quero ela bem básica pra eu sentir o gosto da berinjela. Azeite de oliva, queijo, a minha aqui é mussarela. Eu ralei, ó. A minha é mussarela, mas você pode estar usando provolone, parmesão, o que você tiver ou o que você preferir. E muito cheiro verde, eu gosto bastante de cheiro verde. Gente, eu falando pra vocês da sementinha dela, né, que realmente depois que a gente corta ela fica preta. No entanto, se ela estiver preta só num cantinho, ó, todas as sementinhas estão pretas. Mas tá vendo a polpa dela, ó, que saudável que tá? No entanto, se você perceber a sementinha só num cantinho, você tira, porque isso aqui é uma bichinha danada pra dar bicho, viu? Mas as minhas aqui eu já conferi tudo previamente. Ela é tão sensível que qualquer marquinha assim, se encostou a unha, se encostou uma colher, uma faca, ela vai ficar com marca. Aqui eu já coloquei uma água pra ferver. Já tava até fervendo, eu desliguei só enquanto eu fui começar lá com vocês. Eu coloquei aqui nessa água, gente, um pouquinho de sal e um pouquinho de vinagre. Vinagre apenas pra não manchar demais a panela. Não gosto de colocá-la com água fria, então eu já venho com a água quente aqui, ó. A polpa virada pra baixo e a casca pra cima. Eu já vi algumas receitas aí do pessoal fazendo com ela crua. Eu aprendi assim, gente, é receita da minha mãe isso aqui. Eu cresci vendo ela fazer. Ó, tem umas teimosinhas ali que acabam virando. A gente pega e vira ela pra baixo. Vou pôr todas. Todas ali, ó. Eu poderia ter feito até no vapor. Mas não tem problema dela não estar coberta com água. Até porque ela não se deixa cobrir, gente. Ela vem borbulhando. Essas manchinhas que vocês estão vendo da panela ali é porque eu já tinha fervido a água antes, viu? E daí eu desliguei e acabou esbranqueando ali um pouquinho. Então o que eu faço aqui? Eu tampo porque esse processo é muito rápido. E olha a cor que ela deixou na água. Talvez vocês não consigam ver. Mas fica bem marrom. Porque ela oxida realmente. Então eu vou deixar aqui cozinhando. Não é nem cozinhar, gente. Ela vai ferver pra amolecer a polpa. Aí eu volto pra gente continuar. Olha, elas estão a todo vapor aqui. Acabaram de começar a ferver. E eu vou marcar o tempo pra vocês. Porém, ó. Tá bem firme ainda. E a hora que ela começa a amolecer, a gente percebe que a cor dela vai mudando. Ó, aqui já tá mudando na casca. Mas por dentro também ela tem que ficar toda marronzinha. Ó, tem algumas que já começaram. Então agora a gente vem cuidando, né? Pega de baixo, traz pra cima. Vira tudo de volta. Mas ainda não estão boas. Só que assim que você desligar o fogo, você tem que tirá-la daqui. Ó, a casca já tá totalmente mudando de cor, ó. Assim que você desligar o fogo, você tem que tirá-la daqui. Porque essa água vai continuar cozinhando ela. E nós não queremos choque térmico. Nós não queremos parar o cozimento dela pra que ela não fique aguada, tá bom? Então vou deixar mais um pouquinho. Aqui tem uns três minutinhos que ela tá fervendo. Eu acredito que mais uns três. Ó, a casca já tá bem mudando a cor. Acredito que mais uns três de panela tampada vai ser o suficiente. Olha só como que ela já escureceu. Você tá vendo? Como tá mudando a cor? Então agora, gente, eu vou tirar todas elas. Eu vou transferir aqui pra um refratário pra gente continuar. Olha a cor dela como mudou, ó. Bem pouquinho. Gente, e eu acho que eu não falei pra vocês o quanto que eu tenho de carne aqui. Acho que eu tenho 800 gramas, não mais que isso, tá? Realmente é bem econômica. Então agora eu vou tirando a polpa dela aqui com cuidado. Com cuidado, ó. Vou tirar tudo. Precisa ter dó não que nós vamos usar tudo isso aqui. Um ou outro fiozinho que ficar maior ali, porque ela sai meio inteira, ó. A gente repica na faca. Se bem que nem precisa, porque eu vou voltar ali pro fogo, a própria colher a gente consegue. Eu volto pra cá e vou fazendo isso com todas. Não é demorado, mas é com paciência. Tem algumas até que eu tirei a parte de baixo dela, que tava com aqueles isquinhos, sabe? Não é nada de sujeira, mas é aqueles isquinhos. Daí eu tirei um pouco, bastante a parte de baixo. Ó, tá vendo? Fica uma canoinha. Deixa eu ver se eu acho uma aqui que tá sem o... Sem a parte... Ó, tá vendo aqui um pedaço que eu tirei? Então eu venho com mais delicadeza naquele canto. E assim eu vou fazendo com todas. Olha, eu tirei toda a polpa ali. Agora eu venho... Elas tão grandes, gente, porque lá na panela mesmo eu vou resolver isso, tá? Ó, coloco ali. Vou deixar até no seu cheiro verde pra juntar só daqui a pouquinho. Vou misturar bem e levar pro fogo novamente. Ó, com a própria colher eu vou batendo assim nela. Não vou fazer isso aqui com vocês por causa do barulho. E se você achar que tem necessidade da faca, eu vou batendo assim mesmo. Tudo agregado ali, eu vou só juntar o nosso cheiro verde e já desligo o fogo. Vou regar um refratário aqui. Gente, pode ser generoso nesse momento, porque isso aqui é sabor. Isso aqui é sabor aqui, ó. Então vou fazer uma caminha de azeite. Aqui eu pego as nossas cascas. Olha, fica feia mesmo, parece que não vai dar em nada. Eu pego a casca e volto a carne moída aqui dentro. Queimei a mão. Claro também que nós vamos agir com um pouquinho de delicadeza, né? Não vai? Ó, até as cascas mais feias, aquelas que estão mais amolecidas, a gente consegue fazer isso. E pode ser generoso, generosa no recheio aí, gente, porque a polpa faz render também, viu? Vou fazer isso de uma a uma. Meu forno já tá pré-aquecendo a 180 graus. Ai, a panela tá quente, eu fico encostando a mão ali. Para a panela. Tá vendo como o cheiro verde tá bem verdinho, porque eu coloquei ele bem no final. Aqui, e por cima, a gente vem com o que? Gente, se você não tiver a mussarela, pode ser o parmesão, pode ser o que você tiver aí, tá? Dá uma apertadinha para não ficar caindo. E eu vou fazer isso com todas, levar para o forno até esse queijo dar uma gratinada e já volto. Olha só. Só a casquinha da berinjela. O recheio completinho ali, ó. É uma refeição completa, gente. Um arroz, uma saladinha verde, tá pronta a nossa refeição. Para esses dias quentes, é uma excelente opção. Pode fazer que você não vai se arrepender. Pessoal, muito obrigada por estar aqui. E até o próximo. E até o próximo.